Este é mais um vídeo em parceria com a NET, porque com a NET você tem o Now. Lá você encontra um variado catálogo de filmes, séries, programas de TV, conteúdo infantil, esporte e pode vê-los quando e onde quiser. Eu vou deixar o link na descrição e dia 6 de agosto estreou um documentário que já está no Now sobre uma das mentes mais ágeis e sagazes que o mundo do entretenimento já viu. Vamos falar a respeito. Robin Williams, Come Inside My Mind Trata-se de um olhar íntimo e pessoal na vida e obra do ator e comediante Robin Williams. A direção é da Marina Zanovich, ela é uma ótima documentarista, ela também fez Polanski, Procurado e Desejado e Richard Pryor, Omits the Logic. Ambos são muito bons. Ela faz um ótimo trabalho em retratar momentos-chave da carreira dele sob outro prisma, acrescentando uma nova camada informativa através de um recurso narrativo da abordagem expositiva, misturando um voiceover do próprio Robin Williams, entrevistas e muitas imagens e vídeos de arquivo. Há muita coisa inédita aqui e o poder dessas imagens é fortíssimo. Relatos de pessoas como David Letterman, Lewis Black, Billy Crystal e Steve Martin ajudam a contextualizar vários elementos da vida pessoal e artística do Robin Williams. Mas é no uso preciso das imagens estáticas que esses elementos são consolidados. O trabalho de pesquisa foi muito bem feito, você obtém um senso muito verdadeiro do que parecia estar passando na cabeça dele. Da agilidade do seu pensamento à facilidade absurda que ele tinha para improvisar. Há muitas cenas engraçadas dele mudando diálogos num set de filmagem, fazendo o elenco inteiro rir. Há um segmento do Critics' Choice Awards de 2003, onde mesmo perdendo para o Jack Nicholson e para o Daniel Day-Lewis, que empataram, ele comanda o público. Ele toma conta do ambiente no estalar de dedos, é sensacional. Evidencia toda a irreverência e impulsividade de seu humor. Há também outro segmento com o Billy Crystal e a Whoopi Goldberg, onde os três estão improvisando, que também é divertidíssimo de assistir. O filme é um prato cheio de vídeos de arquivo. O documentário retrata muito bem os instantes que moldaram a vida dele. Da primeira vez que ele sentiu o comando de um ambiente, fazendo todo mundo rir, a dependência que ele desenvolveu dessa sensação, a necessidade de ser aceito, de agradar. O documentário mostra um homem que se sentia completamente à vontade no palco, mas que convivia com um vazio existencial fora dele. Com o sucesso, claro, vieram as drogas. Você também conhece um lado completamente inseguro, cheio de excessos e descontrolado do Robin Williams. É tudo retratado com muita honestidade. Ele era um homem que fazia tudo acelerado, mas tinha sim um momento onde ele precisava se acalmar, recarregar. É aí que entram os depoimentos da ex-mulher, do irmão, do filho e, de novo, o poder das imagens. Há uma foto dele exausto, pingando de suor depois de um show, que te fala tudo que você precisa saber sobre o estado mental dele. O documentário não faz um dossiê cronológico da carreira dele, filme a filme, mas ele usa trechos de seus principais filmes, inteligentemente contextualizados, de maneira que encaixam certinho dentro da narrativa. A montagem desse documentário também é extremamente competente. O filme não toca no assunto da suposta bipolaridade dele. Vários veículos de comunicação chegaram a afirmar que ele teria sido diagnosticado aos 37 anos de idade. E há relatos aqui que falam que a mente dele era super acelerada em certos momentos e entrava meio que num estado de hibernação em outros. Mas nenhum relato oficial da doença, talvez seja porque ele rejeitou o diagnóstico, talvez seja um desejo da família. Mas eu achei uma omissão que deixou o filme incompleto. O caráter informativo ficou devendo. Em relação a sua morte, o documentário oferece apenas alguns fatos pontuais. O diagnóstico de Parkinson é mencionado. Há relatos de que ele teria voltado a beber e que estaria sofrendo de demência. Uma curiosidade extra filme é que durante as gravações do filme Uma Noite no Museu 3, ele teria confessado para uma das maquiadoras que estava com medo de deixar de ser engraçado. Mas o documentário não demonstra qualquer interesse investigativo sobre sua morte, o que é compreensível. Robin Williams' Come Inside My Mind é um belo olhar na vida de um homem que soube entreter como poucos. Poderia ser mais completo, mas é comovente, ilustrativo e definitivamente vale o seu tempo. Nota 8,5 Aproveite, o filme está disponível no catálogo do Now, um serviço para quem é net. Você pode assisti-lo quando e onde quiser. E há vários outros filmes do Robin Williams disponíveis por lá, como Jumanji, onde ele se empolgou tanto na cena do crocodilo que ele machucou o ator que estava dentro. Patch Adams, que foi um set de filmagens tenso, amenizado pelos improvisos do ator. E Tempo de Despertar, onde ele acidentalmente quebrou o nariz do Robert De Niro. Robin Williams deixa saudades, resta a nós admirar a obra que ele deixou para trás. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.